Olá, tudo bom? Atendendo a pedidos, hoje eu trouxe a minha receita de molho de tomate caseiro. Muitas pessoas me pedem em vários vídeos, Patrícia, qual é a sua receita de molho de tomate? Então, hoje eu resolvi fazer aqui para você 100% natural, com todos os pulos do gato, para ele ficar vermelhinho e bem saboroso, enfim, não é? Bem nutritivo aí na sua casa, você vai amar, fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Antes de começar a fazer esse molho 100% natural, sem conservantes, sem açúcar, com tudo que você tem na sua casa, poucos ingredientes, aproveita, se você é novo, se inscreve aqui no canal. Lembre de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram e segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite. Vou deixar aqui embaixo a receita com a informação nutricional, a quantidade, os ingredientes, não é? A listagem dos ingredientes para você repetir aí na sua casa. Óbvio que o primeiro ingrediente de um molho de tomate, a gente, vai ser tomate. Haja tomate, eu tenho aqui o meu tomate já, higienizado, depois de deixar ele desmolendo um pouco, então é legal que você deixe ele desmolendo o bicarbonato de sódio. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre agrotóxico também, como retirar, falando direitinho a proporção, mas normalmente para um litro de água, a gente coloca uma colher de bicarbonato, deixa 15 minutos, porque a grande maioria dos pesticidas são inativados pelo bicarbonato de sódio, que também já é um super ponto positivo para a nossa alimentação geral do dia a dia. Eu não vou tirar a casca do tomate, tá? Eu sei que tem gente que tira a pele do tomate para fazer receita, só que assim, eu sou nutricionista, como é que eu vou tirar a pele de um alimento que a gente sabe que é a fibra do alimento, tem muita quantidade de antioxidantes, então a minha receita de molho de tomate é com pele. Se você tira a pele, não tem problema nenhum, pode fazer do seu jeito aí na sua cara. Então, eu vou colocar aqui no meu liquidificador, eu estou usando o meu liquidificador do grandão aqui agora, já deu para você ver, não é? Porque é muito tomate para bater, senão naquele outro meu pequenininho, ia ter que fazer várias levas, e aí também, não é? Não precisa perder tempo com isso, é melhor bater tudo logo de uma vez. Uma dica muito importante é você buscar um tomate bem vermelhinho, bem madurinho, porque vai deixar o seu tomate, o seu molho de tomate com mais sabor naturalmente adocicado, sem você precisar colocar açúcar. Então, se você pega um tomate mais esverdeado, um tomate que não esteja super vermelhinho assim, mais maduro, realmente ele vai estar mais ácido, e também tem a ver com o tempo de cocção lá na panela, que eu vou te explicar depois. Então, olha, botei o tomate com semente, com pele, com tudo. Para bater isso, eu vou botar um pouco de água, não é? Para ajudar o meu liquidificador a não sofrer, então por enquanto é só isso aqui. Vou tampar o meu liquidificador, vou levar isso para bater, porque o meu liquidificador é muito grande. E depois que virar um suco de tomate, eu já volto aqui para a gente partir daí. Então, vou tampar aqui, vou levar para bater, eu já volto, espera aí. Voltando, então, já bati. Fica com cara de suco de morango, não é? Parece que não vai ficar aquele molho vermelhinho, mas você vai ver depois como vai melhorar tudo aqui e vai dar certo. Antes de usar esse tomate batido, eu vou fazer o seguinte. Na minha panela aqui, eu vou dourar alguns temperos, porque isso vai trazer um gosto mais pronunciado, mais saboroso ao nosso molho de tomate. Então, eu vou colocar aqui o azeite. É sempre interessante que a gente utilize algum tipo de gordura para fazer o molho de tomate, porque o licopeno que está presente no nosso tomate, ele é lipossolúvel. Então, a gente vai precisar de uma gordura para fazer com que a biodisponibilidade do licopeno aumente. E o azeite, além de super maravilhoso, está até relacionado à longevidade, à dieta mediterrânea, combina muito o sabor dele com o do tomate, não é? Então, primeira coisa, eu botei bastante cebola aqui. Essa cebola vai murchar, vai refogar, e eu vou acrescentando outros temperos depois. Não precisa ser uma cebola muito microscópica, pequenininha, porque depois ela vai murchar bem, e até mesmo no final de tudo. Se você, depois de fazer tudo pronto, quiser bater de novo para ficar bem, bem, bem lisinho, também funciona super bem. Vamos esperar essa cebola reduzir bem aqui primeiro, e aí eu já volto, espera aí. Ó, então, quando a cebola estiver já assim, mais para douradinha, murchinha, eu vou acrescentar o alho aqui. Lembra que o alho é excelente para imunidade, a cebola também, não é? Eles dão uma base de tempero super caseiro, e fazem toda a diferença quando a gente vai colocar o molho de tomate. Vou acrescentar aqui um pouquinho de sal, vou acrescentar aqui um pouquinho de pimenta do reino. E já vou acrescentar aqui também a minha páprica. A páprica aqui que eu estou usando é a páprica doce, isso não quer dizer que ela tem açúcar, só quer dizer mesmo que ela vem do pimentão doce, pimentão vermelho. Então, isso ajuda também a trazer uma cor mais vermelhinha ao nosso molho de tomate. Vamos esperar se dar uma refogada boa, dar um sabor super bom. Se você gosta de algum tipo de sabor mais forte, você pode usar aqui páprica picante, você pode usar páprica defumada, ela vai dar essa cara mais vermelhinha para o molho de tomate, você já vai ver. Agora que isso já está tudo bem refogadinho, eu vou misturar uma coisa na outra aqui, para esse tomate cozinhar mais tempo. Agora, então, eu vou colocar o nosso suco de tomate aqui, dar uma misturada em tudo, e eu vou esperar aqui esse tomate cozinhar. Quando ele cozinhar, a cor dele vai melhorar, vai mudar, vai ficar mais concentrado, vai ficar mais vermelhinho, e agora é fogo baixo. E a gente espera aqui ele ficar cozidinho, reduzir, e ficar com aquela carinha de molho de tomate que a gente está esperando. Então, baixei o fogo aqui, está no fogo médio para baixo. Vou botar uma tampinha aqui, deixar ele meio tampado, esperar ele cozinhar. Daqui a pouco eu volto para te mostrar como ele fogou, porque ainda falta um ingrediente que vai dar um sabor muito especial para esse nosso molho. Então espera aí que eu já volto. Vou tampar aqui, e aí eu já volto. Espera aí. Vou te mostrar aqui a consistência que ele fica, olha que maravilhoso. Foi o que eu te falei, se você gosta do molho bem liso, você pode agora bater. Eu, assim, por agora eu vou deixar assim. Vou acrescentar aqui o meu último ingrediente, que é o manjericão fresco. Eu não gosto de cozinhar muito o manjericão, porque eu acho que esse sabor fresco dele faz toda a diferença. Se você quiser colocar orégano aqui, se você quiser colocar outra especiarílgo, outra erva aromática, pode colocar também. Eu acho que o manjericão cozinha... Cozinha funciona super bem aqui no nosso molho. E aí, com o próprio calor do molho, já vai cozinhar. Se você quiser deixar cozinhando mais tempo, não tem problema nenhum. E fica... Gente, o cheiro está assim, incrível. Está muito, muito maravilhoso. Vou colocar agora aqui em um potinho, para a gente guardar na geladeira, que normalmente eu guardo eles assim. Você também pode congelar, se você quiser. Você pode botar em forminha de gelo, você pode botar em potinho e congelar. Pode botar, depois que estiver frio, em um saco hermético e congelar também. Me conta aí como é que você vai guardar essa delícia. Se você deixar na geladeira, sem congelar, vai durar uns 2 dias, 3 dias, como qualquer molho que você já abriu. Se você congelar, aí dura mais de mês. Lembra sempre de etiquetar, não é? De você saber quando foi feito, para você manter isso. E você vê que, olha, rende bastante molho. Ainda dá para fazer mais um pote igual a esse aqui. Botei um pouquinho do meu molho aqui na torradinha, para experimentar. E você pode estar muito quente, vou botar ele aqui. Me conta como que você vai botar esse molho, não é? Onde você vai colocar? Claro que dá para você fazer uma massa, um macarrão, botar nas suas almôndegas. Sejam de carne, de frango, vegetarianas, para botar em qualquer coisa. Carne assada, refogar com legumes. Me conta onde você vai botar esse molho maravilhoso. Quais temperinhos você vai botar? Se você vai substituir alguma coisa, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre-se da curtida no vídeo, porque você também me ajuda e compartilha com quem precisa de ideia saudável, quer largar os industrializados. Vamos juntos ampliar essa corrente de tudo bem? Esse é o que eu quero aqui com o canal. E agora sim? Ai, o cheirinho. Hummm... Hummm... Gente, sem brincadeira. Não é porque eu fiz, não. Mas esse molho de 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 molho. Isso é uma tia imbatível. Não fica ácido. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hummm... 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 Hummm...